Olá pessoal, eu sou a doutora Luzia Marques e eu tô aqui hoje para dar o meu depoimento sobre um curso que eu tive a honra de assistir no Instituto Velasco, ministrado pelos doutores Rogério Velasco e pela doutora Roberta Assal. O curso de cadáver fresco com ênfase em harmonização orofacial, eu faço harmonização desde 2011, de lá pra cá já tive a oportunidade de fazer inúmeros cursos, dois em anatomia de cadáver fresco fora do Brasil, inclusive, um no Instituto Marques em Miami e o outro em Harvard, mas nenhum deles se comparou a esse curso que eu assisti do doutor Rogério e da doutora Roberta. Realmente, esse curso fez muita diferença na minha vida profissional e eu indico que vocês o façam.